Eu só quero saber uma coisa, como é que as senhoritas estão? Como é que tá por aí? Semana começando muito boa, graças a Deus? Sim, senhora, tá com saúde, a semana tá começando boa. Bora testar alguns produtinhos da Avon. Senhora Avon, tenho aqui três produtinhos pra testar com vocês, tá? Chegou na última caixa, ainda não consegui gravar, então vamos gravar agora, vamos testar agora. Se você é avonzeira, gosta da Avon, se inscreve nesse canal e já deixa um like bem bonito, bem cheiroso, nosso amorzão, tá bom, minha vida? Tem playlist aqui, ó, cheio de vídeo da senhora Avon, você que é revendedora, você que é fã, adoro as coisinhas da Avon, então tem playlist aqui pra você seguir assistindo um monte de vídeo. Maquiagem, batidão de caixa, resenhas, skincare, tudo com o senhor Avon, tá bom? Bora testar esses produtinhos, tá? Um videozinho bem rapidinho, bora lá. Eu tenho aqui três produtinhos pra gente testar, três produtos, senhora me olhou com azul. Esse daqui, ele é um iluminador para olhos e rosto da Colortrend, Glow Up, tá? Da linha Glow Up, esse é o rosa solar. Temos também aquele lip tint da Power Stay, olha só, vamos testar ele agora. Power Stay na cor Malva Marcante, que eu não vejo nada de Malva, eu vejo isso daqui roxo e uva, olha. De Malva não tem nada, mas tudo bem. E também temos esses Super Socks da linha Natal. O Super Sock não é lançamento, então é um produto que já tem no catálogo há muitos anos, por sinal. Mas ele vem na coleção vermelhinha, assim, ó, que é a coleção de Natal e eu quero mostrar a embalagem pra vocês. E vamos usar ele também, né? Tá, então, pelo Glow Up, iluminador para olhos e rosto, tá? Fiz uma pelezinha aqui bem simples, inclusive postei o vídeo dessa pele lá no Instagram, lá no feed, vai assistir. Base corretivo, blush, nada demais. Então, eu vou tá abrindo agora o Glow Up, pra ver se eu vou colocar como sombra, até ficar pegando, se não vai, se dá pra usar como iluminador aqui na bochecha. Ó, ele é desse tamanhinho aqui, deixa eu baixar um pouquinho a luz. Ele é pequenininho, do tamanho daqueles, do tamanho daquele 3 em 1, sabe? Da Color Trend também, aquela sub-snaguinha pequenininha, que eu gosto, porque não é grande, mas também não é tão pequeno, porque são produtos que rendem, né? Então, por isso, esse tamanhinho. Vou abrir, vou fazer um swatch, ó. Vou deixar a luz assim, tá? Mais escurinha, pra gente poder ver a cor mais real. Vou colocar um pouquinho aqui no braço, ó, pra gente poder ver como ele é. Nossa, gente, parece que ele é muito brilhoso, olha! Tem cheirinho gostoso. Ai, gente, ele é lindo! E seco! Ele fica seco! Ai, que lindo! Eu amei! Ó, ele fica veludado, sabe? Meio sequinho. Gente, ele é muito sutil. É, é um brilho muito sutil, que vocês estão vendo aí mesmo. Muito sutil, ó. E ele fica meio aveludadinho, sabe? Não tem cheirinho de nada. Nossa! Vou colocar um pouquinho no olho, ó. Peguei um tantinho assim. Ele rende muito, viu, gente? Rende, rende muito. Vou colocar um tanto aqui, pra gente ver se pá! Dá até pra gente usar nas festas aí, né? De final de ano, ó. Só um brilhinho assim, ó. Ai, que lindo, gente! Ó, vou subir um pouquinho pra cá. Ó, um brilhinho desse. Com um delineado bem marcado, assim, fica lindo. Não precisa de mais nada. E um batom vermelho. Hum! Ai, Flambo, já quero fazer maquiagem de Natal aqui com vocês. Vocês querem? Comenta aí. Ó, ele não fica peguento, sabe? Ele fica sequinho, aveludado. Ó, e muito sutil. Muito sutil. Eu acho que dá até pra colocar mais, sabe? Mais uma camadinha. Eu acho que dá pra colocar. Mas eu confesso que, assim, eu gostei em mim. Faria um delineado preto, assim, bem marcado. Bastante mascara de cílios, ou uns cílios postiços. Ia ficar muito lindo, porque ele é muito sutil, sabe? Ai, que lindo! Deixa eu colocar no outro. E também vamos usar ele como iluminador aqui, ó. Pera aí, só deixa eu usar. Só deixa eu passar. Aqui eu coloquei mais, ó. Ai, a pessoa tá conversando. Fico conversando, eu perco a concentração. Ó, vou espalhar aqui. Vou subir um pouco. Com o dedo mesmo, ó. Tô nem usando pincel. Com o dedinho mesmo. Subir um pouquinho, ó. Olha como ele é sutil, gente. Deixa eu colocar aqui no cantinho também. Gente, eu vou usar isso no Natal. Com certeza eu vou usar. Vocês querem make de Natal? Uma make bem simples, sabe? Porque, assim, gente, o meu Natal é super corrido. Eu nunca tenho tempo de me arrumar como eu gostaria de me arrumar, sabe? Então, eu escolho sempre maquiagens lindas e fáceis que dê tempo de eu fazer. Então, esse olhinho aqui, ó. Esse esfumadinho com esse brilho é um esfumado que eu faria no Natal, tá? Então, se eu for gravar vídeo de Natal aqui, de maquiagem, vai ser esses vídeos da minha correria, tá? Que eu sei que muitas, principalmente mães, passam por isso. A gente tem que fazer ceia, fazer um monte de coisa, arrumação de casa. E a gente nunca tem tempo de se arrumar como a gente quer se arrumar, né? Então, ó. Esse fundinho aqui é um fundinho que eu faria fácil pro Natal. Bem simples, ó. E ele não fica grudento, não. Ele fica bem sequinho, gostoso, tá vendo o dado? Gostei. Gostei não, eu amei. Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Só se der uma sujeirinha. Só pra colocar nesse cantinho aqui, ó. O brilho. Tô apaixonada nisso, gente. Eu confesso pra ti que quando eu vi na revista, eu não dei muita ousadia pra ele, não. Sabe? Eu comprei mais porque eu falei, ah, vamos testar, né, com as meninas. Vamos ver o que que é isso. E olha que bonito. Gente, que lindo. Eu amei. Vou usar muito no Natal, olha. Lindo, lindo, lindo. Lindo, amei esse glow up iluminador para olhos e rosto. Esse é o rosê solar, tá? Rosê solar. Ah, não, agora vamos passar na bochecha, né? Já era pra pegar o rímel, mas não. Vou passar aqui no dedo também, ó. Com o dedo também, tudo com o dedo. E vou espalhar aqui na bochecha, com o meu iluminador. Coloquei até um tanto bom. Vou vir com o dedo limpo e vou puxando assim, ó. Esses iluminadores em creme, eles são mais difíceis de esfumar, eu acho. Então você tem que vir logo antes que ele seque. Entendeu? Ó. Pra vocês verem como ele é sutil. Ele é muito sutil, olha só. Ai, que lindo, gente. Aí depois vem com a mão leve, com o dedo leve assim, ó. Só esfumando por cima, olha. Ai, eu quero colocar embaixo da sobrancelha também. Ai, eu quero usar isso aqui em tudo agora. Meu Deus do céu. Embora a sobrancelha não tá perfeita, né? Mas só pra gente ver o brilho dele, hein? Ó. Gente, que coisa linda. Olha. Eu amei. Só que tem que tomar cuidado, tá? Na hora de espalhar assim, ó. Vem com o dedo leve e vai esfumando assim, ó. Devagarinho. Olha que lindo. Eu amei, cara. Simplesmente tô apaixonada nesse negócio. E eu achava que eu não ia gostar. É sempre assim, né? Vou colocar desse lado. Também. Ó. Vem e já vem esfumando. Ó. Coloquei muito pra cá, né? Ó. Esse lado aqui eu não tenho muita concentração, sabia? Eu fico meio perdida nesse lado. Ó. Eu vim muito pra cá. Não é mais pra mostrar pra vocês como bicho é bonito. Dedo leve, ó. Aí vem esfumando. Olha. Que lindo. Glow Up. Gostei. Gostei. Me surpreendi, né? Na verdade. Porque eu não achava que eu ia gostar tanto dele, gente. Comprei assim. Sabe quando você compra alguma coisa assim na... Por comprar? Foi eu. Por comprar. E gostei. Gostei muito. Olha. É fácil de esfumar. Ele não fica pegando. Ele fica sequinho. Color Trend tá arrasando demais, hein? Olha, gente. Que coisa linda. Porque o restinho aqui na pontinha do nariz... Que lindo esse Glow Up. Eu amei. De paixão. Muito bom, Color Trend. Mais um produtinho que vocês arrasaram, amigas. Tô apaixonada. Vou usar muito no Natal. Vou vir com o make aqui de Natal usando ele, tá? A makezinha aqui. Provavelmente eu vou fazer no Natal mesmo. Então, ó. Se inscreve. Fica por aqui. Amei. Vamos passar agora a máscara Super Shock. É a máscara de cílios, tá? Ela não é lançamento. Ela já é nova. Porém, numa nova embalagem especial de Natal. Sim, senhora. Ele vem assim todo lindo. Olha que coisa linda, gente. Espero que eu tô abrindo. Olha que lindo. Lindo, 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 gente. Que embalagem linda. Eu amei. Eu amo Super Shock. Usei por muitos anos na minha vida. Ó, esse é o pincel dele. Usei por muitos anos. É uma das máscaras que eu mais amo da Avon. Vou passar ele e já volto. Pera aí. Olha que cílios. Olha que cílios. Ixi, já caguei aqui. Eu tenho que fazer as minhas cagadas diárias, né? Ó. Vou esperar secar e eu passo o cotonete. Mas olha os cílios, como é que fica lindo esse Super Shock. Ele é muito bom, gente. Eu uso há muitos anos, mas essa embalagem aqui que é novidade, né? Muito bonita, vermelha, bem cara de Natal. Adorei. E por último, vamos testar o nosso batom Power Stake. Eu vou até pegar revista, porque eu quero ver sobre essa cor aqui. Pera aí. Achei aqui a Bon Power Stake Lip Tint Batom. Que tá R$30,99 cada um. E olha as cores. Ó. Esse daqui seria o meu, que fala que é o Malva Marcante. Que pra mim, gente, isso daí é uva. É uva. Porque Malva é aquele rosinha bem bonitinho, né? Pelo menos o que eu sei de Malva é isso. E ó, tem o Toque de Vinho, o Malva Marcante, que é esse meu. Que tá parecendo mais o Toque de Vinho do que o Malva Marcante. Que nem parece Malva. Vermelho Discreto e o Coral Vibrante. É, o Vermelho Discreto e o Coral, eu acho que são o que chega mais. Aqui na revista, né? Pessoalmente eu não tenho. Mas esse daqui é o Malva Marcante e esse é o Toque de Vinho. Eu achei esquisito essas cores, confesso. Bom, ó, o que ele fala aqui. Fórmula leve pigmentada para construir camadas e ter cor o dia todo. Aplicação precisa que desenha as curvas da boca. Textura cremosa e acabamento mate vibrante. Aplicador preciso e fácil de usar para dosar a quantidade de produto. Ele tem um aplicador assim, ó. Que eu acho bom. Eu gosto desse tipo de aplicador mesmo. Vamos colocar na boca, né, gente? Vamos ver como é que ele é. Que pra mim isso daqui é um vinho. Não Malva. Deixa eu abrir aqui. Isso daqui pra abrir é uma tristeza. Nunca consigo abrir isso. Olha, ele é assim também, pequenininho. Lip Tints for Stay. Vamos abrir aqui. Realmente, ele tem esse pincelzinho bem bonitinho, ó. Que eu gosto. Deixa eu limpar, gente, esse rímel aqui. Eu tô incomodada com ele. Deixa eu ver se ele já secou. Tem um cotonete aqui, ó. Esse daqui já secou, ó. Tá vendo? Ele sai inteiro. Se a gente espera secar, ó. Tá vendo? Ele sai todo. Ó, esse daqui tá descascando o meu nariz. Não sei porquê, gente. E o meu saio todo, tá vendo? Ele não mancha. Voltando, ó. Peguei aqui o Lip Tint. Gente, isso daqui é uva, uva, uva. Olha isso. Aonde isso daqui é Malva? Vamos lá. Eu percebo que ele seca muito rápido, sabe? Ó. Você vai passando ali e já vai secando. Vem falar onde isso daqui é Malva. Isso não é Malva nunca. Olha, gente. Aonde isso daqui é Malva, me fala? Aonde tem Malva aqui? Gente. Posso estar maluca, mas não tô conseguindo ver. Ó. Eu passei uma camada só, tá? Não voltei com ele aqui no produto. É uma camada só. Então eu achei bem boa pra uma camada. Achei bem legal. Agora, eu vou esperar ele secar um pouquinho, né? E vamos ver como é que ele vai ficar. Porque ele já vai secando, já. Ó, tô colocando aqui de volta. Pra mim tá bom esse tanto, olha. Não sou Malva nunca. Desculpa, mas não é. Desculpa se eu era bom, mas isso daqui não é Malva. Parece que ele vai secando. Eu acho que nem precisa colocar muito, sabe? Ó. Agora tem que ver a durabilidade, né? Também. Tem que ver a durabilidade. Se ele vai durar bem, se não. Porque fala o que aqui? Deixa eu ler. Dez horas. Fala que ele dura aí umas dez horas na boca. Dez. Dez horas. Se é verdade, não sei. Ó. Dez horas de duração. Será que é verdade? Eu vou dando feedback pra vocês. Tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram. Tá? Às tarde eu volto aqui. Vou postar esse vídeo. Eu foco essa maquiagem o dia todo. Aí, depois do que eu postar a noite. Eu falo pra vocês se eu ainda tô com batom ou não, tá? Fica de olho aqui nos stories aqui do YouTube, tá bom? Olha. Eu gostei. Eu amei os três, tá? Só vamos agora ver a durabilidade do Power Stake. Como eu acabei de falar, vou dar feedback. Mas os outros dois maravilhosos, tá? Super choque não é segredo, que eu amo. Sempre amei. Porém, a embalagem está muito linda nessa edição especial. Glow Up me surpreendeu demais. Já quero outro, porque ele tem outro. Deixa eu ver aqui na revista também, peraí. Ai, gente. Eu não achei Glow Up aqui na revista. A campanha 4. Não achei. Só tem esse daqui, ó. O único que eu achei foi esse glitter aqui, que eu também tô querendo comprar pra testar com vocês. Que é esse daqui, ó. Só tem esses. O Glow Up não tá aqui, gente. Será que ele saiu de linha? Vê no site. Vê com a sua revendedora se ela conseguir achar pra vocês no site. Talvez tem tudo lá. Não tem mais no catálogo, mas tem no site. Então pergunta pra sua revendedora. Mas esse daqui, esse glitter aqui eu vou comprar também. Vou comprar o holográfico e o bronze pra gente usar no final de ano. Gostaram do vídeo, minha amiga? Gente, eu tô apaixonada nesse iluminador. Achei ele muito fofo do jeito que eu gosto. Comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? Comenta bastante. Deixa um coraçãozinho. Deixa um like também, bonito pra gente. Porque só... O YouTube só entende que vocês gostaram quando vocês deixam like. Aí ele cai na real que vocês amaram o vídeo. Então deixa o like, se inscreve nesse canal, tá bom? Vai no meu Instagram, porque eu vou dar feedbacks. Aqui eu também vou deixar feedback tanto na comunidade quanto nos stories aqui no YouTube, tá bom? Minha vida, um beijo nesse coração maravilhoso. Semana começando. A gente se encontra no próximo vídeo. Te espero aqui, tá bom? Beijão e até lá.